E aí, e aí o DJ Dudu Rod? Vamos naquele pio! Dudu Rod é terrorista Dudu Rod que te pega diferente novinha fica de quatro quando vê as pernas teme Ô moleque é brabo, te pega sem leme 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 Tá preparando então pega xereca, se tu tá plantou pro caô Jéssica já acabou! Boa na peróca que ela rebelou Jéssica já acabou! Boa na peróca que ela rebelou Jéssica já acabou! Boa na peróca que ela rebelou Dudu Rod é terrorista E de tudo rod que te pega diferente Novinha fica de quatro quando vê as pernas teme Ô moleque é brabo, te pega sem leme 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 Tá preparado então vem com a xereca, se tu tá pronto pro caô Ai, Jéssica já acabou, foi na duroca que ela rebelou Tudo rod é terrorista Ai, Jéssica já acabou, foi na duroca que ela rebelou Ai, Jéssica já acabou, foi na duroca que ela rebelou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau